A AP é 8A e ela vê como é que funcionam as APs e UTBs. A gente tem a macrozona, aí temos as áreas de planejamento, as APs, e a subdivisão delas são as UTBs. Então, nessa AP, nós criamos essa UTB, separando aqui, de sangrilar do mínimo. Aqui é apenas um zoom para vocês verem melhor. A nova divisão das APs, só um ajuste aqui de localização, ficou na linha do trem, ali em cima do parque imperador, e aqui embaixo, no anel viário, perto do gramado. Aqui, mais de perto, para ver a nova divisão do gramado. E a criação da UTB, Unidade Peritorial Rural, para a área da Fazenda Luzar e Chácara-Savambaia. O sistema de APs diretrizes ambientais. A gente tem aqui a criação de 10 parques liminares. Esse é o trabalho feito pela Secretaria de Ambiente. Foi criada uma APA, a APA-Savambaia, para aquela área rural. É uma área de relevante, extremamente importante, interesse ambiental. Então, foi criada essa APA. Algumas reservas, como é o caso da Reserva da Vida Cervagem, da Mata São Quirino. Pode passar. Também foram criados dispositivos de passagem de fauna. São 35 dispositivos, aonde o sistema viário cruza esses parques liminares, que é para ter o trânsito da fauna, garantindo a miscigenação da fauna. Também foram criadas as bacias de detenção, que são essas marquinhas aqui no mapa. Essas bacias de detenção têm a função de equacionar as chuvas, na época das cheias, para que não se tenha um alagamento. Esse estudo, a Secretaria do Meio Ambiente embasou-se no estudo de bacias, dessa bacia aqui, da bacia do Alunas, que foi um estudo feito, a pedido do Ministério Público. Na ocasião, que eu não sei se vocês se lembram, que no Parque Imperador teve até uma morte, devido ao alagamento daquela região. Em base nisso, a Secretaria do Meio Ambiente pontuou essas bacias de contenção. Zoneamento. Esse é o zoneamento atual, esse é o zoneamento proposto. Eu já vou explicar ele direitinho. Além das alterações de zoneamento, a gente está proibindo para a macrozona como um todo. Estamos colocando a proibição de verticalização das frias habitacionais e a proibição do tipo de ocupação HMH vivas. Isso porque nossa lei de desocupação do solo é uma lei antiga, ultrapassada, a gente não tem como controlar o alagamento se não for assim. É a forma que a gente encontrou, porque é uma região de difícil acesso, vocês vão ver que colocamos uma série de diretrizes viárias, mas nós vamos ter sempre um gargalo, que é a rodovia, que é alguma barreira que a gente vai transpor, mas nunca vai ser como se não tivesse a barreira, certo? Então, a alternativa, ouvindo que a comunidade colocou muito para nós, que está avançando demais, que é uma região afastada, para você ter uma tranquilidade de morar, nós tomamos essa atitude, vamos dizer, radical, né? Foi a atitude, foi a alternativa que nós encontramos nesse momento com essa lei em figura. Com relação ao zoneamento, ele era da seguinte forma, o que você vê aqui de azul é a zona 14, os usos industriais, na bela da rodovia Campinas Mogi, até o trecho aqui da Campinas do Pedro. Aqui é onde está o extra lá hoje, só para vocês se situarem, tá bom? Depois dessa parte aqui que é toda não ocupada, ele tem a zona 3, aqui para baixo, perto do Madridame, zona 8, e para baixo, zona 4. Tanto a zona 3, quanto a zona 8, quanto a zona 4, são zonas habitacionais. A zona 8 só existia nesse pedacinho aqui no município, e ela é praticamente idêntica à zona 4. Então, nós eliminamos a zona 8 e transformamos em zona 4, criando um pequeno corredor aqui, no caminho que o metrômente abre, e o que a Sousas, de usos comerciais, zona 11, usos comerciais para garantir um comércio para essa região, usando um sistema viário um pouco mais estruturado, que é a Edor Penteada. A zona 18 aqui é a Concórdia, e aqui o Cultura, tá bom? E um pedacinho do parque ecológico que passa para cá. A zona 18 são zonas especiais para equipamentos específicos, como no caso do Clube, Massa Maza, ou até o parque ecológico. O restante aqui ficou a zona 3, sempre com a proibição da verticalização. Uma zona 11 ao longo da rodovia Dom Pedro. O que é a zona 11? É igual ao lado de lá da rodovia, ali, ou galeria. Aquela ocupação ali é uma ocupação típica de zona 11. Então, rebatemos para o lado de cá com a proposição de marginais, né? Para quem se consiga transitar por aqui. Esses pedaços que permaneceram na zona 14, são a Samsung e aquela outra empresa que agora me fugiu lá daqui, mas já são indústrias consolidadas. Aqui, continuando, essa região toda aqui, que tem o Alphaville, o Mont Blanc, e uma área não parcelada ainda aqui, tudo zona 4, ao invés de zona 3, porque a zona 4 permite lotes maiores, o que significa menor adensamento. Quando você tem lotes de 1.000, ao invés de 1.250, você coloca muito menos famílias, porque são lotes unifamiliares. Aqui, o trecho do Parque Imperador foi mantida a zona 3, que já estava colocada, porque são lotes menores, de uma configuração já mais antiga, né? O que nós fizemos? A avenida principal do Parque Imperador do Jardim Minha, a gente colocou zona 11, para ter um comércio mais estruturado. Antigamente, aqui no atual, é zona 3, com permissão comercial para comércios locais. Quer dizer, nós só permitimos aqui um comércio um pouquinho mais intenso, que, na verdade, já existe lá, né? Já é o que tem lá, é apenas uma regionalização. Toda região precisa de um comércio de bairro. Aqui também adequamos aquele comércio do Alphaville, que era uma zona 14, sendo que a zona 11 é mais adequada. Zona 11 para o restante aqui dessa rodovia, porque são usos mais adequados a esse tipo de rodovia, né? Do que somente o uso industrial. E aqui, mantivemos a zona 14, pertinho aqui do Xangrilá, porque aqui já é um uso industrial consolidado. A região do Parque Xangrilá, Parque do Samar, e essa grande área não parcelada aqui, entre o Xangrilá e o Nia, foram colocados como zona 14, como zona 4, perdão, para também diminuir o adensamento. Aqui são as diretrizes viárias que a gente propôs. Procuramos achar bastante caminhos alternativos aí, porque uma das coisas que a gente observou na caracterização e na conversa com a comunidade foi a falta de alternativas de locomoção. Então, aqui é uma vista geral, e aqui a gente pode olhar com detalhes, aqui é o Xangrilá e o Samar, passando em volta dele na diretriz viária, que vai interligar aqui, tanto com o Nia, quanto com o Alphaville. E daqui do Alphaville para baixo, também a criação dessa diretriz viária, e hoje é o Alphaville do inteiro. Nós vamos ver na próxima imagem. Aqui. Ligando ali, a gente já vem para essa região, aqui é o Alphaville do Pedro, e aqui a gente tem uma série de diretrizes viárias propostas para no momento da ocupação dessas levas, ainda não parceladas, tanto para cima dela, quanto para baixo, aqui do jante dela. Uma série de diretrizes viárias. Aqui a área da FEAC, que as diretrizes viárias são as que já estão sendo estudadas pela Prefeitura, no Iarima, foram respeitadas, o desenho desse direciso foi respeitado. Aqui, em azul, são as marginais da Rodovia do inteiro, com os dispositivos de transição para a macrozona 4, do lado de cá. Região do gramado, nós temos um problema sério, que é a falta de acesso a ela, à região. Nós estamos propondo um pequeno alargamento, na medida do possível, da Rua Béa, mas nós não temos acesso, na verdade, a gente tem aquele acesso ali do MOL, e um acesso muito precário aqui pelo Itatiai, acessos ruins, precários, e esse é um dos motivos da gente ter mantido essa região toda aqui como área rural. Não é interessante a gente criar uma conorbação em Valinhos, que está aqui, para aumentar o aderçamento em uma área que já tem problemas de locuração e acesso. E criamos também, por fim, o conselho gestor. Esse conselho gestor também é um modelo que foi validado pelo ProCidade, e ele segue muito o modelo do conselho da APA, que é um conselho que tem se mostrado bastante participativo, então nós seguimos o mesmo padrão. O que significa? É um conselho tripartite, tem parte da prefeitura, três partes iguais, parte da prefeitura, parte de entidades, e parte da população. Essas três partes se reúnem e deliberam questões que correlatam a macrozona 8. Aqui, eu não vou passar para ler, mas só para indicar para vocês, isso está no site da apresentação também, e tem aí, tem o que nós mudamos, o que são nossas propostas, essas que eu apresentei agora, estão detalhadas nessa apresentação que está no site, então a gente tem o que foi mudado, qual a proposta, qual a justificativa, e aonde você encontra essa mudança, tanto no caderno de subsídios, quanto no projeto de lei. Tudo isso está no site, para quem quiser aí, dissecar, olhar, estudar com mais afinco, e depois quiser falar com a gente, a gente está à disposição, tá bom? Agradeço, passo para você. Parabéns. Obrigado, Ég, eu só queria lembrar, que a gente tem mais, ali, 10 minutos de inscrição, quem quiser fazer uso da palavra, aperta, passo o nome aqui para a série, tá? Porque após os 19, 15, a gente, conforme eu não meia, a hora do início da apresentação, a gente vai encerrar as participações, e vai estar, vamos, com essa notícia. Então, eu vou começar, a ler aqui, as solicitações de participação, o primeiro, é Daniel Bilen, que mora, ontem, queria saber se quer fazer uso da palavra, ou simplesmente, que a gente lê a propositura, se inscreva, por favor. Bom, a proposta é escolher o dispositivo que muda de 250 para 500 também do lote, ou que isso seja mantido para a pressão ideal no caso de condomínio. No mínimo, há de se ter o prazo para que novos projetos protocolados, ainda a analisação vigente, mudar a regra do jogo, no meio do jogo, é inconstitucional. Efetivamente, mudar a regra do jogo no meio do jogo é inconstitucional, mas, em nenhum momento, em qualquer lei, se o processo já está protocolizado, em análise, a regra não muda. A regra muda para tudo que for protocolizado no dia seguinte, que o projeto de lei eventualmente esteja funcionado. Então, isso não é mudar a regra do jogo no meio do jogo. Segundo é, se manifestou, é a edição básica porta do ar. Se quiser fazer a sua palavra, por favor, se posiciona no microfone. para subir no meio do jogo. Obrigado.